Olá querida família dos devotos, queremos cumprimentar a todos vocês, mas de uma forma muito especial e carinhosa, o vovô e a vovó, e quantos nos assistem, não é verdade? Na proximidade do dia dos avós, 26 de julho, celebrando São Joaquim Santana, os pais de Nossa Senhora, nós queremos hoje falar um pouquinho sobre esse imenso valor e a missão que você vovô, que você vovó tem na sua família, até porque o nosso Papa Francisco valorizando o seu papel na família, criou esse dia mundial dos avós. Vamos falar então sobre a aproximação com os avós, Padre Dalton. Bença, vovô, bença, vovó. Avô, avó, evoca a doçura. Evoca a possibilidade de uma maneira diferente, papai e mamãe lidar com a realidade. Outro dia encontrei uma criança que estava querendo chorar, mas estava, tinha ouvido uma outra colega pedir a benção à vovó e ela falou assim, mas eu não tenho. A saudade daquilo que a gente não tem. Nos laços familiares, é um vazio não ter um avô ou uma avó dentro do sonho que nós damos a essas palavras. Que souberam lidar com os espinhos todos do caminho, da experiência, da verdade. E que agora estão sendo muito solicitados dentro da cultura. Eles não apenas estão curtindo os netos, mas tem gente nova de 40 e poucos anos que de repente a filha mais nova, a primeira filha do casal se casou e veio assim, mãe, estou grávida, você vai ser avó. E aí ela grita assim, eu, avó, nessa idade, a coisa está complicada. Mas mais complicado para os avós é o fato que alguns avós estão cuidando dos filhos. E tem muito vovô e muita vovó cansada. Essa é uma estatística que cresce fortemente nesse momento, precisa de ser levada em conta. Padre, eu não aguento mais. Meu filho recém-casado, tem três anos de casado, já tem um D, mas saíram de férias para o exterior e deixaram o bebê aqui comigo. Vovô e vovó são capazes de inventar coisas para brincar com os netos, mas tomar conta de um bebê. Mas aí está acontecendo. Então, uma homenagem, em primeiro lugar, a vovô e vovó que estão cuidando dos netos porque a mãe foi abandonada e ela está no serviço. Não tem com quem deixar, fica com o vovô. Está mais dramático a experiência de avô e de avó para a cultura atual. Está menos romântico o modelo de pessoas idosas como eu, que tiveram avôs e avós de outro modelo, em outro tempo da história, em outro momento. Então, a revisão desse conceito, porque para quantos ainda hoje é o vovô ou a vovó que ensina a rezar? O Papa Francisco tem uma saudade imensa e uma veneração imensa pela avó, que até ajudou no discernimento vocacional dele. Eu não sei se hoje essa realidade seria frequente, que ela exista e existe, mas frequente. Porque é outra geração. Podem imaginar um vovô cuidando de um neto adolescente que vem com o cabelo todo pintado, todo cheio de outra coisa. A vantagem do vovô é que ele não fica muito bravo normalmente, o bom vovô. Ele vai tratar isso com humor. E isso ganha a confiança do neto. Ele vai poder lá na frente, numa conversa, fazer aquela prevenção, aquela advertência. Ele não vai controlar. Os próprios pais, quando viram a voz, eles têm um modo de encarar os netos diferentes do que encarar os filhos. Sem muita preocupação, sem aquele desejo de acertar. Ou, como tem alguns obsessivos, de ser o melhor pai, a melhor mãe. Não existe isso, melhor pai, melhor mãe. Todo pai é pai, toda mãe é mãe. Tem qualidades e imperfeições. Então, o dia do vovô, o dia da vovó é um dia de ação de graças. Bendito aquele que tem ainda seus avós, com os quais ele partilha o carinho da vida. Saudade daqueles que já perderam seus avós e que, na celebração dos avós de Jesus, a gente não sabe se eles se encontraram, como é que foi aquela história de Nazaré ali. A biografia daquele tempo não existia com essa preocupação, mas que, certamente, o Jesus de Nazaré teve seus avós e, com todo o carinho, com todo o respeito, devem ter recebido vovô e vovó na casinha de Nazaré. Ao vovô e à vovó, na dor e na saudade do que já perderam, a alegria, a serenidade dos tempos que ainda virão. Que bonito, né, gente? E obrigado você, vovô, vovó, que faz parte da nossa família dos devotos e são tantos. É o seu carinho, é a sua ternura, é a sua partilha de fé que possibilita a evangelização seguir em frente. Obrigado pela sua fé, vovô e vovó. São Joaquim Santana, rogai por nós. E, Padre Dalton, o senhor iniciou pedindo uma bênção para o vovô e para a vovó. Dê uma bênção a todos os nossos avós. Que a força libertadora do senhor Jesus, que a doçura educadora de Maria e a forma cuidadosa de José seja para cada um uma fonte de ternura, bondade e misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Parabéns, vovô e vovó. Viva!